Chiqueiro! 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 Festa no chiqueiro! Chupa gambasada! Gente, ganhou, tem que zoar mesmo, tem que ficar feliz, só eu sei quanto eu já aguentei nesse canal aqui de zoação de corintiano, né? Que tal, amigo gambá, que você que acompanha o canal, que eu tenho certeza que você estava esperando um deslize do Palmeiras pra me zoar, pra pegar o videozinho pra me expor de novo, pra expor meu filho? Que tal eu pegar essa partezinha e expor também? E aí? Ah, será bacana, né? Ganhamos na Arena Quimicão! Quimicão, gente, nós iremos comentar sobre essa partida de hoje, mas estou extravasando a felicidade que eu senti, porque apesar de a gente ter ganhado a final em cima deles, fazia um tempão que a gente não ganhava nos 90 minutos, desde 2018, o último jogo que a gente ganhou, eu estava no estádio com o meu filho, foi gol do Deverson, foi 2018, e a gente ganhou de 1 a 0, e agora a gente conseguiu de novo ganhar de 2 a 0, Eu estou muito feliz que foi na casa deles, estou muito empolgada de verdade, eu achei a postura do Palmeiras hoje muito boa, muito diferente do que vim apresentando, então a gente vai comentar sobre essa partida aí, mas é isso, gente, tem que zoar, tem que comemorar mesmo, porque só a gente sabe aí nos últimos anos o que a gente vem sofrendo com as derrotas, empates, né, e o Palmeiras não conseguia vencer o Corinthians ali dentro dos 90 minutos, então isso estava incomodando muito, tanto que eles até quase alcançaram a gente aí em número de vitórias e tal, mas o nosso freguês voltou, espero, né, que o campeonato ganhe em cima deles, e agora essa vitória seja aí pro Palmeiras agora embalar e começar a ganhar novamente, porque eles sempre foram os nossos freguês, não é a Cássia que está inventando, que está falando, é a história, isso está na história, está escrito lá, ó, Corinthians Fregues do Palmeiras, tá ligado, tá ligado, é isso, Corinthians Fregues do Palmeiras, enfim, vamos falar dessa partida aí, queria só pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda, e já ativando o sino da notificação pra não perder nada, nenhum vídeo novo, nenhuma notificação aqui do canal, vamos começar falando dessa partida aí de Corinthians e Palmeiras, a... vamos lá, a primeira vitória, né, depois do novo nome do quimicão aí, do Neo Químico, opa, confundi, primeira vitória foi do Palmeiras, isso não tem preço, é, gente, o Palmeiras começou até que bem no jogo, mas eu achei o Palmeiras um pouco lento, depois dos 25 minutos mais ou menos, eu achei o Palmeiras que adiantou a marcação, ficou um pouco mais esperto, mais ágil, e foi aí que o Zé Rafael, que eu tinha, já estava criticando o Zé Rafael numa jogada que, ele matou o do Wesley que fez, mas o Zé Rafael que se saiu muito bem, o Zé Rafael depois deu, tocou pro Lucas Lima, é, foi isso, e o Lucas Lima que chutou aquela bola em cima do... do Fagner, né, que o Fagner foi expulso e tal, ele saiu, ele nem reclamou, ele... Aquela bola que o Lucas Lima chutou, gente, na mão do Fagner ali, mal sabe o Fagner que nem teria batido na trave, né, mas tô feliz que ele tenha colocado a mão e que ele tenha sido expulso, nem reclamou, saiu de boa e tal, inclusive, a jogada saiu do pé do Luiz Adriano, o Luiz Adriano muito bem, o Luiz Adriano que... Gente, desculpa, eu falei que o Luiz Adriano... O Luiz Adriano enfiou a bola pro Wesley e o Wesley que tocou pro Lucas Lima, não tem nada a ver com o Zé Rafael, não tirei o Zé Rafael. O Zé Rafael foi... Ah, o Zé Rafael foi muito bem numa jogada que o Wesley não conseguiu chutar, aí que eu me confundi, perdão, tá, calma aí, que aqui é sem corte, sem edição. O Zé Rafael foi muito bem naquela bola que ele tocou pro Wesley, que o Wesley... na verdade o Wesley não conseguiu finalizar, o Wesley finalizou, mas não conseguiu fazer o gol, o Cássio defendeu e depois que teve esse lance do pênalti, tá, calma aí que eu anotei aqui também, não sou uma máquina. E o Lucas Lima que chutou, o Lucas Lima que foi muito bem hoje, né, bem feito pro Corinthians, que hoje tomou o sufoco do Palmeiras e ainda com belos lances do Lucas Lima, o Lucas Lima que finalizou hoje muito mais do que finalizou no ano. O Lucas Lima que às vezes a gente reclama, que fala que não sai bem dentro do jogo, dentro... até pra fazer lançamentos e tal, porque ele é o meia, né, que deveria fazer a função disso, mas o Lucas Lima hoje que chutou, inclusive, vou falar no segundo tempo aí também, mas o Lucas Lima que foi muito bem, só elogios. Inclusive, até acho que o Luxemburgo tenha achado o time dele, espero, né, que ele tenha encontrado um padrão de jogo pro Palmeiras, que seja assim todos os jogos. A gente vai falar sobre as substituições também, mas de primeiro tempo eu gostei do Palmeiras, porque mesmo o Palmeiras fazendo um gol no Corinthians, o Palmeiras não recuou, não ficou afobado, não ficou com medo de tomar o gol, não deu a bola pro adversário, que o meu medo era esse, né, que vocês sabem que o Corinthians é pra fazer o gol, ainda mais nos últimos minutos. Inclusive, acho que a melhor chance do Corinthians no primeiro tempo foi aquele chute na trave do Otero, só, o Corinthians foi praticamente anulado, principalmente depois do jogo, depois do gol do Luiz Adriano, que bateu muito bem o pênalti, né, o Luiz Adriano é o cara aí do jogo, é um centroavante que, além de fazer o gol, é um centroavante que participa, como eu falei no lance que o Lucas Lima bateu aí, a jogada saiu do pé dele, então é um centroavante diferenciado. Parece que ele saiu sentindo, né, não sei o porquê, se foi lesão muscular novamente, isso eu já comentei em alguns pós-jogos aqui, que sempre em algum jogo do Palmeiras um jogador sai machucado, quando não é no jogo, gente, tô suando, tá muito calor aqui em Hortolândia, quando não é no jogo em si, é o jogador que se machuca ali nos treinamentos, então acredito que algo estranho tem nisso, né, não é normal. Mas enfim, basicamente foi esse, né, o primeiro time, o primeiro tempo do Palmeiras, o Wesley muito veloz, deu velocidade pro time do Palmeiras na saída de bola, e isso que pra mim foi o diferencial. No segundo tempo, logo no comecinho, aos nove minutos mais ou menos, o Lucas Lima chutou uma bola muito forte no Cássio, que eu falei pra vocês aqui, acabei de falar, que o Lucas Lima finalizou bastante, bastante não, acho que foi duas ou três vezes, mas comparado com o que ele vinha finalizando aí, no ano, foi muito, né, e o Cássio defendeu, e o Palmeiras também, começou um segundo tempo esperto, o Palmeiras não começou um segundo tempo desligado, o Palmeiras se impôs dentro de campo, o Palmeiras não sentiu medo do Corinthians, que era o que vinha faltando em outros jogos. Sempre que o Corinthians saía na frente no placar, o Palmeiras tinha medo, o Palmeiras recuava, o Palmeiras não conseguia criar jogadas, hoje não, hoje foi diferente. E não só porque jogou contra o Corinthians, hoje o jogo em si foi diferente. Eu vi um Palmeiras muito diferente do que de muitos jogos, é por isso que muitas vezes eu reclamei, e eu falei e gritei aqui pra vocês, que o time do Palmeiras tem potencial, os jogadores tem potencial para ser melhores do que eles mostram dentro de campo, né, tecnicamente ali nós temos jogadores muito bons. Enfim, ele colocou o Luiz Adriano, desculpa, ele colocou o Willian e o Verão, tirou o Luiz Adriano e o Wesley, eu não teria tirado o Wesley, eu queria ver o Wesley jogando junto com o Verão, o Verão que entrou, gente, quatro minutos depois fez mais um gol. Gente, o menino é fera. Eu tava até lembrando aqui, meu pai tava assistindo o jogo aqui comigo, no primeiro gol que o Verão fez no profissional, eu estava, a gente estava assistindo o jogo, foi aqui no campo do Guarani, a gente ganhou acho que de quatro, se eu não me engano, o Verão fez um gol, deu um passe pro Dudu fazer outro ainda, e foi o primeiro gol do Verão no profissional, aqui em Campinas, eu moro em Hortolândia, pra quem não sabe, e é um garoto que você vê que tem muito potencial, a gente com um menino aqui que vai brilhar, e que já tá brilhando no Palmeiras, a gente foi fazer uma contratação muito cara, que foi o Rony, mas eu fiquei me questionando também, falando, como que vai um pouco da sorte também, o Verão tava ali no lugar certo, na hora certa, eu já vi o Rony muitas vezes também, mas errar, no lugar certo, na hora certa, mas errar o gol, vai um pouco de sorte, de técnica também, e o Verão aí mostrou, porque que ele mereceu, estar entre os titulares, desculpa, estar entre os profissionais aí, e ter subido da base, espero que seja mais um jogador, pra dar muitas alegrias, ao Palmeiras, teve mais uma expulsão, do time do Corinthians também, que foi o Avelar, que deu uma entrada muito forte, no Patrick de Paula, muito forte, eu vi pela imagem aqui, ele saiu machucado, eu vi esfolado aqui a perna dele, e então foi isso gente, foi um Palmeiras que não se intimidou, que não teve medo, é o que a gente sempre quis ver, de um Palmeiras e Corinthians, um Palmeiras que vai pra cima, que não tem medo, não tem medo de jogar, que não tem medo de, de, não tem medo de chutar pro gol, um Palmeiras que não tenha medo de atacar, porque mesmo ganhando, o Palmeiras não recuou, porque o meu medo era esse, realmente era recuar, dar a bola pro Corinthians, que é um time de sorte, mas, a gente fez o que deveria ter feito, há muito tempo, em muitos jogos, espero do fundo do coração, que o Luxemburgo tenha se encaixado, tenha se entendido com os jogadores, tenha achado mesmo, o time titular do Palmeiras, eu torço muito, pra que o Luxemburgo, dê certo no Palmeiras, todas as minhas críticas, e as vezes que eu falei, ah, o Luxemburgo merece, é, ser demitido, é porque o que o Luxemburgo, vinha fazendo de burradas, de substituições, e, e porque a gente não via uma variação, do Palmeiras, algo diferente, e eu, nesses dois últimos jogos, eu vi uma evolução, então, espero que o Luxemburgo, tenha caído em si, tenha acordado, ele que é um técnico, muito vencedor pelo Palmeiras, eu nunca na minha vida, vou torcer pro Palmeiras, se dar mal, só pra pedir a cabeça de técnico, nunca, tô muito feliz com a vitória, a gente volta aí durante a semana, com mais informações do Palmeiras, e é isso família, vamos comemorar, porque ganhamos do nosso maior rival, e tem que gritar, tem que comemorar, é Palmeiras e Corinthians, é clássico, é freguês, e tem que gritar, e aí se acabou, porque é um dia da caça, e outro é do caçador, né, então vamos aproveitar aí, quando, é, quando as coisas estão, estão boas aí, pro nosso lado, ah, eu esqueci de comentar também, que entrou depois o Bruno Henrique, o Rony, o Ramires, né, mas aí já tava no finalzinho do jogo, não mudou muita coisa, só achei o Palmeiras um pouquinho mais lento, depois da entrada o Bruno Henrique, ele prende muito, muito o jogo, né, mas, é, basicamente foi isso, torcedor, deixa a visão de vocês aí, assistir um clássico, ainda mais em casa, não é tão, é, é muito diferente do que assistir um jogo ali, dentro do estádio, que saudade que eu estou de, de ir pro Allianz Parque, gente, mas é isso, foi a visão que eu tive do Palmeiras hoje, um Palmeiras que teve uma evolução pra mim, é muito grande, viu, muito grande do que vim apresentando aí, em alguns jogos que a gente ficou louco aqui, vocês viram, pelo meu psicológico, pelo meu, pelo meu físico, né, meu psicológico, é, meu psicológico tava bem abalado mesmo, o que o Palmeiras vim apresentando, mas o meu físico aqui, eu fazendo um pós-jogo meio irritada, e hoje não, tô feliz, e que o Luxemburgo continua, é, continue, fazendo com que o time do Palmeiras jogue pra cima, sem medo de vencer, sem medo de, de chutar pro gol, que é o mais importante, deixa a opinião de vocês aqui, a gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras, ativa o sininho da notificação, se você não ativou ainda, se inscreva no canal, deixa o like, deixa seu comentário, até mais, e, avante palestra!